Música Fala galera, beleza? Canal Betty Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje palpites aí pra essa rodada de segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022 Separei pra essa rodada oito jogos, né? Segunda-feira aí a gente costuma ter uma grade de jogos bem fraca Mas nessa segunda-feira aí até que tá uma segunda-feira razoável, né? Separei aí pra vocês oito jogos que eu analisei muito bem E no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando dois bilhetes prontos pra vocês Antes de mais nada aí, já peço aquela ajuda, né? Aquela moral aí de vocês, pra quem ainda não for inscrito no canal, já se inscreva Ativa o sininho pra você estar recebendo notificação tanto dos palpites de futebol como os palpites de basquete Lembrando também que mais tarde eu vou estar lançando os palpites de basquete, tá? E também deixa seu like no vídeo que é muito importante Tanto pro vídeo como pro canal E vamos ao que interessa, né, galera? Os jogos que eu separei são esses daqui, ó, pra essa segunda-feira E vamos começar falando do primeiro jogo, né? Jogo que começa à tarde, né? Jogo duas horas da tarde Jogo aqui do Campeonato de Israel A gente vai ter o confronto aqui entre MMS Cafir Contra o M Nazareth Não sei se é Maccabre, né? Acredito que é Maccabre Nazareth Esse confronto aqui que, na minha opinião, o time da casa aí tem grande favoritismo, né? O time tá na liderança do campeonato Tem nove vitórias, seis empates e quatro derrotas Jogando aí em casa, a equipe só perdeu um jogo, né? São seis vitórias, dois empates e uma derrota apenas E o time visitante aqui, né? O Nazareth Que tá aqui com apenas uma vitória, três empates e cinco derrotas Jogando fora de casa, né? Tem três derrotas seguidas aqui jogando fora de casa No campeonato, a equipe tá aqui na parte de baixo, né? Tá em décimo primeiro lugar com apenas 24 pontos E nesse jogo aqui a gente vai ter a oportunidade de assistir Ou uma vitória do time da casa ou um empate, né? E com isso a gente pode tá indo com a dupla hipótese, né? Casa ou empate E a probabilidade, dois a um casa Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter campeonato italiano, né? Primeiro jogo aqui, Milan contra Spezia Jogo que acontece duas e meia da tarde Na minha opinião aí, o Milan grande favorito pra vencer esse jogo, galera O time tá na segunda posição aqui Pode pegar a liderança de forma aumentânea não, né? É, de forma aumentânea porque tem 21 jogos, né? Na verdade O Milan, o Inter de Milão, né? No caso, empatou aqui fora de casa com a Atalanta, né? Então o Milan tem essa oportunidade de pegar a liderança, né? Vai fazer 51 pontos vencendo aí Então pega a liderança aí, de forma aumentânea E vai pegar o time do Spezia que tá aqui embaixo na parte da tabela, né? Tá em 16º lugar com apenas 19 pontos E eu acredito muito aí que o Milan não vai deixar escapar essa oportunidade de pegar a liderança, né? Ainda mais jogando em casa Então com isso a gente pode tá indo com a dica Casa vence e a probabilidade, dois a zero casa Agora vamos pra mais um jogo aqui do campeonato italiano Mais um jogo bem interessante, né? Bolonha contra a Napoli, jogo duas e meia da tarde Nesse confronto aqui acredito que o Napoli vai em busca dessa vitória aí Pra poder não se distanciar aqui do líder e do vice-líder Que é o Milan, né? Que a gente acabou de falar E vai pegar o Bolonha que tá aqui no meio da tabela, né? Uma equipe que oscila bastante no campeonato Mas que na minha opinião aqui é um jogo bom pra gente focar no mercado de gols, né? Isso porque o Bolonha jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols, né? Mostrar aqui pra vocês jogando em casa em 10 partidos O time fez 16 gols e sofreu 14, né? O que dá uma média aí de quase 2 gols marcado partida E fora de casa aí, em casa, né? Tomou 14 gols O que dá uma média um pouco mais de 1 gol sofrido partida E com isso aí a gente vai ter o Napoli, né? Em busca aí do resultado E consequentemente a gente vai ter chance de assistir uma partida com bastante gols, né? O Napoli jogando fora de casa 19 gols marcados e 8 gols sofridos, né? O que dá uma média aí de quase 2 gols marcados jogando fora de casa E uma média de quase 1 gol sofrido jogando fora de casa Então, grande oportunidade da gente assistir um jogo com 3 gols ou mais E a gente pode estar indo com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 2x1 fora Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter campeonato holandês, né? Países baixos aqui, segunda divisão Jogo entre Jong Ajax contra Den Bosch Jogo 4 horas da tarde Na minha opinião, galera Esse jogo aqui é muito favorável pro time da casa vencer Porém, pra gente evitar qualquer tipo de zebra A gente pode focar no mercado de gols, né? Se a gente for ver aqui O time visitante Den Bosch não vem de um bom desempenho, né? Dos últimos 5 jogos aí foram 4 derrotas e 1 empate Porém, é uma equipe que tem a média de gols interessante, né? Sempre costuma marcar gols aí nos seus confrontos, né? Jogando fora de casa aqui Eu vou mostrar pra vocês que o time em 10 partidas Fez 13 gols O que dá uma média um pouco mais de 1 gol marcado partida E sofreu 20 O que dá uma média aí de 2 gols sofridos partida jogando fora de casa Já o time do Jong Ajax jogando em casa Tem 25 gols marcados O que dá uma média de quase 3 gols marcados partida, né? Jogando em casa E 15 gols sofridos O que dá uma média aí de 1,5 Então assim, vamos botar 1,5 gols sofridos jogando em casa Então grande possibilidade aqui Da gente assistir o jogo aí do Ajax aí Sai bastante gols, né? Acredito que pelo menos 3 gols ou mais é quase certo da gente assistir Então a gente pode estar indo com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 3x1 casa Agora vamos pra mais um jogo Campeonato da Escócia Premiership, né? Que é a primeira divisão Jogo entre Celtic e contra Ibernian Jogo que acontece 4h45 da tarde Na minha opinião, galera O Celtic é o grande favorito pra vencer esse jogo, né? O time que vem de uma sequência muito boa, né? Dos últimos 10 jogos A equipe venceu 8 partidos Empatou 1 e perdeu apenas 1, né? Então é uma equipe que vem fazendo um desempenho bem interessante Especialmente jogando em casa Jogando em casa a equipe é muito forte Vem de 5 vitórias seguidas, né? Inclusive uma vitória aqui na Liga Europa Contra o Real Betis Que é uma equipe chata, né? A equipe espanhola aqui é uma equipe enjoada Então o time aí jogando em casa Costuma sempre ter um bom desempenho, né? No confronto direto aqui contra o Ibernian A gente vê que tem também favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos 4 vitórias do Celtic e 1 empate Com isso, na minha opinião A gente vai ter grande favoritismo aí De assistir o Celtic vencer esse jogo Pra poder também não se distanciar muito do líder, né? Do seu arquirrival Que é o Rangers, né? E o Ibernian Que querendo ou não 23 vitórias seguidas Também vem fazendo a campanha muito boa Mas se a gente for pegar aí o elenco Acredito que o Celtic tem muito mais favoritismo, né? Então a gente pode estar indo com a dica Casa vence E a probabilidade 2x0 casa Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter campeonato francês Ligue 2 Que é a segunda divisão, né? Paris FC contra Le Aver Jogo que acontece 4h45 da tarde Na minha opinião O time da casa aí tem grande favoritismo Vem fazendo a sequência de jogos bem interessante, né? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos aqui O time venceu 7 Empatou 2 E perdeu apenas 1, né? Jogando aí nos últimos 5 jogos, por exemplo A gente vai ver que são 5 vitórias seguidas Jogando em casa O time dos últimos 10 jogos Só perdeu uma partida Que foi pro Green Gump Depois disso aí foram 6 vitórias E 3 empates, né? Então é uma equipe enjoada jogando em casa E no confronto direto A gente vê que tem favoritismo aí do Paris FC, né? E pelo atual momento da equipe Acredito que tem grande favoritismo aí pra vencer E subir um pouco na tabela aí, né? Quem sabe Pegar até a liderança do campeonato, né? Já que o time tem 36 pontos E vencer vai 39 Porém vai ter 12 vitórias Contra 11 do Sochalx, né? Então acredito que nesse campeonato Eu acho que o critério é vitória Se eu não me engano E mesmo se não for vitória For saldo de gol Ele consegue passar do mesmo jeito aí O time do Sochalx, né? Então grande favoritismo aí pro Paris Vencer esse jogo, né? Ainda mais pela importância que tem E a gente pode estar indo com a dica de segurança, né? Casa vence com empate anula E a probabilidade 1x0 Casa Agora vamos pra mais um jogo Mais um jogo aqui do campeonato italiano Jogo entre Fiorentina contra Genoa Jogo que na minha opinião aí O Fiorentina tem grande favoritismo, né? Pra vencer esse jogo Ainda mais jogando em casa, né? Esse jogo que acontece 4h45 da tarde A Fiorentina que tá aqui Na parte de cima da tabela, né? O oitavo lugar Vencendo esse jogo aí Pode bliscar uma ou duas posições, né? Dependendo aí do seu saldo de gol também E vai enfrentar aqui o time do Genoa Que é o penúltimo colocado Que só venceu uma partida Até o momento nesse campeonato, né? Em 21 partidos aí O time tem 1 vitória 9 empates E 11 derrotas, né? O time da Fiorentina Jogando em casa É uma equipe joada, né? Só perdeu duas partidas Dos últimos 5 jogos aí Venceu 4 E empatou 1, né? Dos últimos 5 jogos Jogando em casa E o Genoa, por sua vez Jogando fora de casa aí Dos últimos 5 jogos Foram 3 empates E 2 derrotas No confronto direto, galera A gente vai ver aqui Que tem um equilíbrio muito grande, né? A gente vai ver aqui Que pelo menos Dos últimos 5 jogos Foram 5 empates, né? 3 a 3 0 a 0 0 a 0 0 a 0 E 1 a 1 Porém, a gente tá falando De temporada 2021-2022 E nesse momento, né? Que a Fiorentina tá vivendo aí Acredito que tem muito mais Favoritinho pra vencer Essa partida Do que o próprio Genoa, né? Dos últimos 5 jogos aí Da Fiorentina O time venceu 4 E empatou 1 E nesse jogo aqui Acredito que tem tudo aí Pra poder conseguir essa vitória Esses 3 pontos Jogando em casa Então a gente pode estar indo Com a dica Casa vence E a probabilidade 2 a 1 Casa Agora vamos pro nosso Último jogo Nosso último jogo aqui A gente pegou um joguinho Da Copinha, né? A gente vai ter aí A sensação do campeonato Até o momento Entre aspas, né? Que é o Oeste Contra o time do Canaá Acredito que nesse jogo aqui, galera Oeste é grande favoritismo Nesse jogo que acontece 5 e meia da tarde Oeste aí Nada mais, nada menos Eliminou na última rodada O time do Flamengo, né? O time do Flamengo aí Que antes disso, né? Na fase de grupo Passou um perrengue, né? Porque o Oeste chegou a abrir Eu acho que 3 a 0 Se eu não me engano O Flamengo conseguiu buscar Um empate no finalzinho E ficou 3 a 3 Mas antes disso aí O time já tinha vencido Por exemplo, Floresta Por 3 a 1 Venceu forte Por 6 a 1 Aí antes do Flamengo Tinha vencido aí Nos pênaltis O time do Ibraxina, né? Venceu nos pênaltis aí O jogo terminou 1 a 1 Nos pênaltis O Oeste ganhou E na última rodada Como eu falei Venceu o Flamengo aí Por 2 a 0, né? O time jogou muito bem Então tem que ficar de olho Nesse time do Oeste aí Que tem alguns jogadores aí Que vem jogando muito bem E acredito que nesse confronto aí Tem tudo pra poder conseguir Uma boa vitória E a classificação aí Contra o time do Canaá, né? O Canaá aí Querendo ou não Nos últimos 5 jogos Venceu 4 E perdeu apenas 1, né? Também faz uma campanha boa Mas se a gente for pegar Os times que o Oeste pegou E os times aqui do Canaá Acredito que Nesse confronto aí O Oeste tem favoritismo E com isso aí A gente pode estar indo Com a dica, né? Casa vence E a probabilidade 2 a 1 casa Enfim, galera Fechamos nossos palpites aqui Pra essa segunda-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora eu vou estar trazendo Pra vocês os dois bilhetes Que eu prometi no começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daí, ó Então, galera Nosso primeiro bilhete aí Pra essa rodada de segunda-feira A gente vai com essa dupla Primeiro jogo aqui Que a gente pegou Milan contra Spesia Botamos vitória do Milan E o jogo entre Paris FC Contra Le Havre Botamos aqui Paris FC vence Com empate a nula, né? Pra dar aquela garantia extra Esse bilhete gerou uma odd, galera De 1,87 A gente simulou aqui Com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 187 reais E 77 centavos Esse bilhete Acredito que tem 70 a 75% De chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado E com grande chance de green Agora vamos pro nosso Segundo e último bilhete Que é esse daqui, ó Segundo e último bilhete, galera Pegamos mais uma dupla Primeiro jogo aqui Young Ajax Contra Den Bosch Botamos aqui Mais de 2 gols E minha partida E o jogo entre Fiorentina Contra Genoa Botamos aqui Fiorentina Pra vencer esse jogo Esse bilhete Gerou uma odd De 1,90 A gente simulou aqui Com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 190 reais E 90 centavos Esse bilhete Acredito que tem 70% de chance De bater, galera Tá um bilhete também Muito bem elaborado E com grande oportunidade Pra essa segunda-feira Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Aí dos palpites E dos bilhetes Que eu acabei de deixar Se você gostou Deixa um like no vídeo Que é importante demais E não esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra estar recebendo Notificação de todos os vídeos Que eu postar aqui No canal Bat Green Tá show, galera? Então um forte abraço Pra vocês aí Uma semana muito abençoada Pra todos vocês E toda a sua família E que eu possa contar Com a presença de vocês Aqui no próximo vídeo Tamo junto, galera Valeu, valeu Fui! Tchau! Música